Sílabais C R I Cri C R O Cró C R U Cru Crá Cré Cri Cró Cru Crá Crá Vô Cravo Cré 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 Pum Cré Pum Cré 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 Sa Cré Criança Cró CRO-CHE CRO-CHE CRU-CRUX CRUX CRÁ-CRÉ-CRI-CRÓ-CRU Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!